Pessoal, vamos falar sobre o caso do Monarque com o Flow Podcast e o iFood, a confusão que está dando aí, as brigas na internet, cancelamento de um lado e de outro e, por outro lado, o hackeamento do iFood. Vamos entender o que aconteceu aqui, né? Essa notícia foi sugerida por um monte de gente, eu vou falar só alguns nomes aqui. Coyote Libertário, JP Costa, Referências Fálicas, Churrasqueiro Libertário, Bolso Alien, o oitavo gênero neutro, Rabiu de Gambiarra, Alexandre Magno, Espermatozoide Libertário, Pica-Sonsa, Don Capistão, Servidor Público, Don Capistão e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Monarque, todo mundo conhece o Monarque, junto com o Igor, eles fazem o Flow Podcast, um podcast que é o maior podcast brasileiro, tem uma vibe muito bacana, é muito legal as entrevistas que eles dão por lá, realmente um programa campeão de audiência por aí. E é curioso, né? Aliás, quem notou essa similaridade primeiro foi o Glyn Grimwald, é muito similar ao programa do Joe Rogan, lá nos Estados Unidos, que também é o maior podcast americano. É muito curioso, porque da mesma forma que lá eles são acusados de serem de direita, não sei o que lá, e não são nem um pouco, os caras são bem esquerdistas aqui também, o Joe Rogan também é bem socialista também, mas são acusados. Acusados pela esquerda porque não adotam 100% do que eles esperam que seja a pauta esquerdista mainstream, né? Aquele negócio, não basta você ser favorável a algumas pautas da esquerda, eles não aceitam isso. Para eles existe lá uma cartilha que você deve seguir de cima em baixo, identidade de gênero, linguagem neutra, não sei o que lá, apoio trans, não sei o que lá, você não pode ter nenhuma divergência. O que, aliás, é impossível no final das contas, porque tem divergência entre as próprias... Essas próprias cartilhas são mutuamente exclusivas, mas enfim, esse é outro assunto, né? E o que aconteceu nessa história, vocês sabem, o monarque, por ocasião da questão da prisão do Alain dos Santos e coisa e tal, ele se manifestou a favor da liberdade de expressão. Isso daí não é nada demais. Dizer que é de direita porque se manifestou a favor de liberdade de expressão, não tem isso. Até onde eu saiba, a liberdade de expressão é um valor para todo mundo. Não é só para a direita, não. Ao contrário, né? É verdade que liberdade de expressão absoluta só nós libertários pregamos. Nem a direita aceita liberdade de expressão absoluta. Mas, certamente, liberdade de expressão é uma coisa positiva. Eu não conheço ninguém que seja contra a liberdade de expressão, né? Mas, curiosamente, a esquerda agora resolveu encampar a ideia de censura. Não, eles querem censura mesmo. Não pode falar determinadas coisas. O Alain dos Santos falou coisa positiva do governo federal, então não pode, tem que ser preso, não sei o que lá. Falou fake news, que, aliás, até hoje ninguém explicou qual foi a fake news que o Alain dos Santos falou, que motivou a prisão dele, né? Porque, se você for comparar, eu não estou dizendo que ele nunca tenha falado nenhuma coisa, nenhuma notícia falsa, mas se você comparar as notícias falsas dadas por ele com as notícias falsas dadas pela Globo, por exemplo, não tem nenhuma grande discrepância por que ele está sendo perseguido nesse caso, né? Mas, enfim. Então, o caso foi que o Monarque começou a discutir sobre liberdade de expressão, defendendo a liberdade de expressão. Em determinado momento ele fez essa pergunta aqui, ó. Ter uma opinião racista é crime? E a questão é a seguinte, isso depende, né? É o que eu falo, não existe polícia de pensamento. Se você guarda a informação na sua cabeça, se você é racista, mas não fala pra ninguém, isso não é um crime. Se você é racista, mas não fala pra ninguém, não age nesse sentido, não transmite isso de forma alguma, não tem problema nenhum. Isso está na sua cabeça, não existe crime de pensamento. Mas, aparentemente, não é assim que a esquerda entende a coisa, né? Repara, ele falou aqui, ó, ter uma opinião racista, não manifestar uma opinião racista, né? Depois o pessoal falou assim, ah, se a opinião for se tornar pública, sim. Isso aqui está impreciso, tá? Porque mesmo uma opinião sua que seja privada, se você falou pra uma outra pessoa apenas, é privada, não é pública. Pública é uma coisa que está aberta pra todo mundo. Mas isso já pode ser considerado um crime, sim, mesmo que ela seja privada. Ela não é crime só na sua cabeça, segundo o ordenamento jurídico brasileiro, evidentemente. Não preciso dizer pra vocês que a liberdade de expressão na ética libertária, ela é absoluta. Sim, qualquer coisa, insulto, injúria, difamação, vale. Não tem crime pra isso na ética libertária. É lógico, como eu já expliquei em outras situações, isso também é um caso que as pessoas podem assinar contratos se comprometendo a não usar esse tipo de coisa, mas na prática, pela ética libertária apenas, liberdade de expressão é absoluta, né? E aqui, o que ele falou em seguida, ó, é a ação que faz o crime e não a opinião. Não, o cara aqui está errado, ele está dizendo que uma opinião racista pode ser um crime de injúria racial, por exemplo. Não. Falar é uma ação. Se você não fala, se você tem a coisa na sua cabeça, isso não é crime. Não existe polícia de pensamento, ou pelo menos não deveria existir. A esquerda aparentemente está querendo colocar isso como sendo uma verdade agora, né? Falar, coisa e tal, já é crime falar alguma coisa. Enfim, repara que ele colocou aqui como uma pergunta e, em seguida, ele ressaltou que é a ação que faz o crime e não a opinião. E é verdade, né? Opinião, a gente não está falando. Falar já é uma ação, né? Falar já é uma ação. Você exprimir isso. Aí o cara aqui todo querendo, provavelmente advogado, querendo se botar de bom aí, de defensor dos oprimidos e não sei o que lá, da esquerda, pauta esquerdista, não sei o que lá. Ah não, opinião racista pode ser um crime de injúria racial. Não, não pode. Se a opinião estiver na sua cabeça, não é crime. Não existe crime de pensamento. Então, e falar é uma ação. Então o monarca está absolutamente certo aqui. É a ação que torna a coisa o crime. E por que isso é importante, essa distinção que ele fez aqui? Porque é o que eu falei pra vocês. A melhor maneira de você acabar com ideias e opiniões racistas não é proibindo-se falar sobre elas. Todo mundo acha racismo uma coisa terrível. O problema, a discordância aqui é sobre como se resolve esse problema. E o que o monarca que está falando aqui é uma coisa que tem muito sentido. Tem pessoas que têm opiniões racistas. Tem, está na cabeça delas. Elas não falam nada, elas tomam o maior cuidado, não deixam ninguém saber, mas elas lá dentro acham essas coisas. Qual que é a maneira de você resolver isso? Você não pode prender a pessoa pelo pensamento dela. Não faz sentido. Você nem sabe qual é o pensamento dela. Você não está dentro da cabeça dela, pelo menos não por enquanto. Enquanto não tiver o dispositivo do Elon Musk lá que liga direto no seu cérebro, ninguém sabe o que se passa no seu cérebro. Então, a melhor maneira de resolver isso, na visão libertária, na minha opinião pessoal, é deixar todo mundo falar qualquer assunto, discutir qualquer assunto. Porque daí esse assunto vem à tona, a pessoa pode ser convencida do contrário. Não é fácil convencer alguém a mudar de opinião, eu concordo com você. Mas o fato é, é a única possibilidade que você tem. Porque se você proíbe as pessoas de falarem sobre esse assunto, ninguém vai falar sobre esse assunto. E sabe o que vai acontecer? Vai ter um monte de gente com opinião racista na cabeça que não fala sobre o assunto, porque sabe que falar é proibido. Falar você pode sofrer consequências, mas tem aquela opinião lá. E nunca vai ser convencido do contrário, porque é proibido discutir o assunto. Não se pode falar sobre isso. Então, essa visão do pessoal de calar, de censura, de não pode tocar no assunto, porque é um assunto que é um absurdo, não sei o que lá, então não vamos discutir isso. Isso é a pior solução possível. Então, evidente que o monarca tem a absoluta razão do que ele está falando aqui. E, no final das contas, apesar de ele não ter feito... Ele não falou nada racista aqui. Ele não falou nada racista. Ele é o contrário, ele está questionando, ele está questionando a liberdade de expressão. Não tem nada de racismo aqui. No entanto, a turba esquerdista foi lá encher o saco do patrocinador dele, do iFood. E o iFood, como tem sido comum ainda, como eu falei pra vocês, esse negócio do boicote social, isso é uma coisa que as pessoas estão aprendendo a lidar ainda. E, no final das contas, fica um monte de gente ligando pro iFood. Mas, no final das contas, quem faz diferença mesmo são algumas pessoas, algumas poucas pessoas muito ricas que têm, de fato, pauta esquerdista. Mas, todo mundo sabe, é óbvio, os socialistas adoram dizer que socialismo é de pobre e não sei o que lá, e a direita é rico. Não, é exatamente o contrário. Se você olhar, é só olhar à sua volta. Pode ver, socialistas são os ricos. É um monte de filhinho de papai socialista que tem por aí. E é aí que eles têm essa força. Você acha que é o pessoal que fica ligando lá, os adolescentes ficam ligando pro iFood? Fica mesmo. Tem um monte de adolescentes ligando pro iFood, enchendo o saco deles. Mas esse pessoal, o iFood caga pra isso. Quem que eles prestam atenção? Quando entra gente muito rica, com muito dinheiro, que talvez tenha ação da empresa, talvez tenha filho de quem é presidente da empresa, pessoal, todo mundo com muito dinheiro da elite, que aí faz pressão. Esse pessoal acaba conseguindo esse tipo de coisa. Mas é normal, porque o que acontece nessa situação é que o mercado tende a regular esse tipo de coisa. Hoje em dia as empresas têm adotado a política de sempre bloquear a conversa, bloquear o assunto. Corta, fecha o contrato, demitiram o Maurício Souza lá do Minas Clube, o iFood cancelou o patrocínio do Monark, coisa e tal. Enfim. Qual que é a vantagem disso? A vantagem disso é que, primeiro, o Monark não vai ficar pobre por falta do patrocínio do iFood. Ele tem outros patrocínios, ele tem um podcast que tem um sucesso muito grande. É o mesmo caso do Joe Rogan lá nos Estados Unidos também. O tempo todo tentando cancelar o Joe Rogan. No entanto, ele tem uma força muito grande, porque ele tem uma audiência muito grande. Então, no final das contas, não vai ser tão ruim assim pro Monark. É ruim, lógico, é menos dinheiro. Mas não é tanta coisa assim. E, no final das contas, o mercado se encarrega de pesar essas coisas. Porque, embora a empresa tenha obedecido ao filhinho de papai lá da alta diretoria, ricaço lá que ameaçou alguma coisa, jornalista também faz isso, jornalista ameaça fazer campanha de difamação contra a empresa, embora eles tenham obedecido a essas pessoas agora, eles vão sofrer isso no mercado. Vai ter um monte de gente, possivelmente, que vai deixar de comprar iFood, vai deixar de trabalhar pra iFood. Então, isso é uma coisa que acaba gerando esse tipo de problema. A empresa acaba tendo um feedback do mercado diferente. E é por isso que esse negócio de cancelamento social não vai muito longe. Mas tem um outro aspecto que eu acho importante apontar aqui. Pessoas internas da empresa insatisfeitas com a direção da empresa. Então, olha o que aconteceu. O iFood foi hackeado. Sim, isso é um hacking. Eu vou explicar pra vocês como é que isso foi feito. Vários restaurantes com nomes... Alguns aqui. Vacina Mata, Petista Comunista, Lula Ladrão, Não sei o que lá, Bolsonaro 2022, Amo Trans, enfim. Botaram um monte de coisa lá no cardápio do iFood. Isso é uma coisa ruim. Eu não estou dizendo que eu sou favorável a isso daqui de forma alguma. Esse tipo de coisa foi claramente uma... Uma ação que prejudicou... Prejudicou o iFood. Prejudicou. Ótimo. Até aí não tem problema. Porque foi o funcionário do iFood prejudicando o iFood. Mas prejudicou também um monte de restaurante pequeno que as pessoas não vão comprar nesses restaurantes aqui. Vão ficar com medo. Acho que está quebrado o sistema. Prejudicou um monte de entregador que fariam essas entregas. Prejudicou um monte de cliente que não conseguiu comprar porque tinha esses nomes aí. Então, no final das contas, não é uma coisa positiva isso. É uma coisa ruim. E como é que foi esse ataque aqui? Foi um funcionário de uma empresa prestadora de serviço. É call center, tá? Alguém do call center que foi lá e tinha direito de mudar nome de restaurante. Foi lá e saiu mudando o nome dos restaurantes todos no sistema do call center. Aí muita gente fala assim, não, então não foi hacking. Então foi alguém interno fazendo... Não, olha só, isso é hacking. Isso é um problema de segurança dos sistemas. Eu falo sobre isso tecnicamente lá no meu outro canal, no canal SafeSource. Tem um vídeo também sobre esse hacking do iFood hoje em que eu detalho exatamente por que isso é uma falha do sistema. Não é uma falha do usuário. O sistema não deveria deixar um usuário fazer isso, né? Enfim. O ponto central aqui é o seguinte. O que eu quero falar pra vocês aqui é outra coisa diferente. É o problema das estruturas hierárquicas. Eu falei pra vocês, a informação descentralizada mina estruturas hierárquicas. iFood é um aplicativo da economia nova? É, mas tem que tomar muito cuidado com isso. Economia nova, legal, já é mais distribuída, já é mais descentralizada, mas no final das contas ainda é hierárquica. Uber é hierárquico ainda, tem lá uma central que manda em tudo. Então, no final das contas, o que acontece? Estruturas hierárquicas vão cair por conta da informação descentralizada. Repara, uma pessoa interna da estrutura consegue minar o poder daquela empresa. Olha que absurdo esse tipo de coisa. E veja, certamente em toda empresa tem gente de direita, tem gente de esquerda. Se a empresa tomar partido de qualquer lado, como tomou partido aqui contra a liberdade de expressão, que é um absurdo isso, a briga aqui não era racismo, o negro interpretou errado esse negócio, não tinha nada de racismo aqui. A briga era a liberdade de expressão. E o iFood tomou o partido contra a liberdade de expressão. Olha o absurdo que é isso. No final das contas, vai sofrer a penalização não apenas do mercado, mas das próprias pessoas que estão dentro da empresa. É por isso que as informações, é por isso que as empresas precisam partir para um mecanismo descentralizado, totalmente aberto, totalmente tipia-tipia, com o mínimo de funcionários possíveis justamente para evitar esse tipo de coisa, evitar esse ataque interno. Estruturas muito grandes, centralizadas, não tem como se manter na nova economia com a informação descentralizada e distribuída. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.